Tudo bom, pessoal? Eu vou responder aqui algumas perguntas que fizeram com relação a problemas diários que a gente pode ter aqui nos Estados Unidos, principalmente pessoas que estão se mudando pra cá. Hoje, domingo, estou aqui no estúdio e a Mili está aqui, bem no meu pé. Então, possivelmente, vocês vão ouvir os ronquinhos dela e hoje ela quis vir trabalhar comigo, então ela tá aqui, vocês vão ouvir ela roncando possivelmente, porque ela é uma French e como todo French, ela ronca bastante. Vamos lá, então, primeira pergunta, e lembrem, aqui eu vou tentar fazer um vídeo mais sobre dicas do que fazer, como agir, como reagir, como se prevenir de algumas coisas. Primeiro, plano de saúde. Essa é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, né, o que é o plano de saúde, seguro saúde, ou aqueles limited time de health insurance, de plano de saúde, se pode usar o ObamaCare, esse tipo de subsídio do governo, então vamos lá. Primeira coisa, é importantíssimo ter um plano de saúde ou um seguro de saúde. Esse é o tipo de economia idiota que as pessoas querem fazer sempre e depois reclamam muito quando chega a conta, tá? Então, é importante ter um plano de saúde ou um seguro de saúde. Ponto final. Por que que você, às vezes, não vai conseguir fazer de cara um plano de saúde? Porque você não vai ter o seu social. E aí vai ter uma série de documentos que você vai ter que prover pro plano de saúde que ele não vai conseguir, você não vai conseguir fazer, né? Então, é importante ter um seguro de saúde. Eu já sugeri em outros vídeos, procura aqui no canal, você vai ver alguns que eu sugiro de seguros de saúde que fazem. O IMD é um deles que funciona super bem. Eu tinha IMD por muito tempo mesmo, depois de ter plano de saúde, eu mantive o meu IMD porque o custo é muito barato, você vai gastar aí pra um adulto em torno de 100, 150 dólares por mês, mas você vai ter uma cobertura muito legal, muito bacana e super importante pra você não depender disso. Plano de saúde. Bom, depende do seu perfil, depende do seu plano, depende de onde você mora, depende de uma série de coisas, tá? Eu gasto hoje, pra minha família, em torno de 580 dólares por mês. Lembra que a gente tem que declarar, eu tô acima de 45 anos, então eu já pego uma faixa um pouco mais cara, né, de plano de saúde. E o Rafa é piloto, então ele também tem que declarar isso, porque senão o seguro não cobre, e ele também pega uma outra faixa de plano de saúde que é um pouco mais cara, mas o resto é tudo normal, tá? Então, assim, nós fazemos aqui plano familiar, temos esses dois adicionais dentro desse plano familiar, mas é só, todos os demais cobertos são, todas as demais coberturas são todas super tranquilas, tá? Então nós gastamos em média 580 dólares por mês num plano de saúde, certo? É importantíssimo fazer. Preços, eu já falei aqui pra vocês, custos médios. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tive que fazer, possivelmente eu vou fazer uma cirurgia, possivelmente não. Eu vou fazer uma cirurgia na coluna, na vértebra T4, mais especificamente. Eu já fiz essa cirurgia na T3 há 14, 15 anos atrás, preciso fazer agora na T4, já sabia que teria que fazer, vou ter que fazer. E eu fui fazer um MRI, esqueci o nome em português. É aquele que você entra na máquina, fica lá dentro, parece uma caverna de urso, ele você entra ali, ele faz diversas imagens e tudo mais. Só pra você ter ideia, com plano de saúde, no hospital que é indicado como conveniado do plano de saúde, tá? Eu tive que pagar 2.300 dólares por esse exame. Então quer dizer, mesmo com o plano de saúde, não quer dizer que você não vai ter uma coparticipação em alguns exames. São poucos, mas em alguns exames você vai ter. Dá pra ver a Amília dormindo, agora ela capotou. A Amília é assim, ela tá acordada, de repente ela desliga e aí ela capota. Outra coisa, vocês precisam prestar atenção nos planos dentais, tá? Nem sempre ele vem no seu plano de saúde, nem todos os planos de saúde tem a cobertura dental. Ela é cobrada à parte, mas muitas empresas, principalmente franquias, né? Que tenham aí, que tenham grandes consultórios ou uma quantidade grande de consultório, essa palavra certa, essas empresas têm o plano deles. Então eu pago aí 190 dólares por mês, eu e o Rafa, somente nós dois. Nesse caso, o plano de saúde não, mas no dental só sou eu e o Rafa. A gente tem aí o 199 dólares por mês, nós dois, tá? E aí já cobre quase tudo. E quando você vai fazer um canal, por exemplo, você paga 400 dólares pelo canal, né? Eu já cheguei a pagar 6.700 num tratamento de canal quando eu não tinha esse plano de saúde. Então tomem cuidado com isso também, vejam se o plano de saúde faz. Obamacare, esse tipo de situação. Tem diversos corretores que dizem que, ah, não, isso não tem problema, você pode colocar no seu... Pode fazer um guabate, pode pegar esse subsídio no seu plano de saúde e tá tudo certo, não tem problema. Pede pra ele escrever isso, tá? Pede pra ele escrever, ele mesmo, escrever de próprio punho, reconhecer a assinatura dele, dizendo que isso não tem problema no seu processo imigratório. Hoje, hoje, hoje mesmo, realmente não existe mais o 944, né? Que era a declaração de capacidade financeira, né? Ali perguntava se você tinha usado algum benefício público, né? E se voltar ao 944 como eles estão querendo? E aí? Esse seu corretor, ele vai garantir que não vai voltar ao 944? Ou que isso não vai impactar no seu processo imigratório? Então, pelo sim, pelo não, eu sugiro que não usem, tá? Não usem. Até você se tornar cidadão, não usem. A gente não sabe o que pode vir, o green card pode ser revogado, a legislação pode mudar. Então, eu não recomendo usar nenhum tipo de benefício público, principalmente federal, certo? Seguros de carro. Bom, esse é um outro ponto aqui que as pessoas me perguntam muito. Seguro de carro é obrigatório, ponto final. Tem que ter seguro de carro. Aí, o que que acontece? O que muda bastante na questão de valor, e esse é um ponto que eu quero conversar muito com vocês. O que muda muito na questão de valor é, primeiro, onde você mora, segundo o seu driving history, o tempo que você tem de carteira de habilitação, a sua idade, uma série de coisas. Mas, um ponto que muda bastante é se o seu carro está pago ou se o seu carro é financiado ou leasing. Por quê? Porque muitas financeiras e bancos de leasing, eles exigem que você tenha uma cobertura mínima ali, que tem valores que são mais altos. Então, por exemplo, você pode ter um carro que custa 50 mil dólares, e a financeira exige que você tenha aí uma cobertura de 150 mil, por exemplo. Por quê? Pode ser que você cause danos a terceiros e uma série de coisas, onde você vai ter também seguros para danos a terceiros e tudo mais, mas eles exigem ali, se eu não me engano, a maioria dos carros leasing financiados são 150, 250, 300, alguma coisa assim, tá? Eu não entendo muito disso, mas é assim que funciona. O que que acontece? Você acaba tendo um valor mais alto de seguro. E isso, muitas vezes, se você tiver o seu carro pago, você não precisa fazer esse seguro todo, você põe a quantidade que você quiser. Obviamente, se você tiver um processo ou um acidente, você vai pagar pela diferença. Mas, se você achar uma média aí bacana, você está muito bem coberto com valores bem menores do que esse. Então, eu sugiro a vocês que façam a matemática. Se você não está preocupado com o credit score, onde você não precisa ter uma linha de crédito por bastante tempo, pagamentos e tudo mais, se você não está preocupado com isso, o carro à vista, ele funciona super bem e vai baixar o valor do seu seguro, tá? Porque você vai poder escolher aí as melhores taxas e os melhores enquadramentos aí de indenizações que você pode querer, tá? Então, tomem cuidado com isso daí, façam. De repente, você precisa de dois carros, põe um no leasing e o outro compra à vista, se você tiver a condição. Porque vai dar uma reduzida aí na questão do seguro daquele que foi comprado e já está pago, certo? Outra coisa, se você tiver um acidente, se você tiver multas de trânsito, se você tiver muitos dos seguros, né? Eles colocam aqueles beacons dentro do seu carro, tipo um GPS, onde você baixa no seu celular e ele vai monitorar você o caminho inteiro, tá? Eu odeio isso, infelizmente eu tenho que usar, porque as poucas seguradoras que fazem seguro pra mim por causa da idade do Rafa, elas não permitem que tirem esse beacon dos carros, né? Então, assim, a gente tem que ter, tem que monitorar, tem que fazer e ele manda um report pra você toda semana ali dizendo, olha, você passou da velocidade do local três vezes, você usou o telefone cinco vezes, você fez isso duas vezes, então o preço do seu seguro está aumentando 200 dólares na próxima parcela. Isso acontece muito, 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 muito mesmo, porque às vezes você está parado no farol e abre o seu celular pra ver uma mensagem, parado no farol, ou pra mudar a música, tá? Você resolveu mudar a música que você estava ouvindo. Abriu o celular, registrou ali que abriu o celular, a empresa entende isso, é malandragem deles, é safadeza deles, mas enfim, é o que é? Eles registram que você abriu o celular e aí você tem uma penalidade e aí é encheção de saco, tá? E caro. Então, tomem cuidado com isso, porque essas empresas que usam esses beacons, elas fazem esse tipo de coisa. Às vezes, se você não tem filho nessa faixa de 16 a 21 anos, se você não tem filho nessa faixa de idade, qualquer seguradora que faça um seguro bom, bacana pra você, é bacana. Mas, depois disso, principalmente dependendo do valor dos carros, as seguradoras não vão querer cobrir, não vão querer fazer a cobertura e você fica restrito a duas ou três aí que eventualmente aceitam e acaba dando dor de cabeça, tá bom? E o valor vai bem alto. Lembra outra coisa aqui que eu fiz algumas anotações aqui. Filhos de 16 anos, tá? Acima de 16 anos. Eu sempre tive Progressive na minha vida. Sempre, seguradora, Progressive, sempre. Simples, tranquilo, barato. Barato não, né? Mas, boa, muito boa. Custo-benefício, excelente. Mas, quando o Rafa fez 16 anos, o valor da Progressive subiu dois terços. Aumentou em dois terços, tá? Ou seja, praticamente triplicou o valor que eu tinha pago, que eu tava pagando. Triplicou não, perdão. Praticamente dobrou o valor que eu tava pagando. Ficou inviável, Progressive. Tive que ir pra uma outra, fui ver uma outra, achei uma outra. E essa daí me passou um orçamento que era um pouco acima do que eu pagava antes na Progressive com o Rafa. Tá? Então, quer dizer, pra mim valeu a pena. Mas, mesmo assim, foi um adicional aí muito grande. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso daí. Tá? Quando você tem filhos maiores de 16 anos, entre 16 e 20 anos aí, sugiro a você dar um downgrade aí nos seus carros, no tipo de carros, no valor deles, na verdade. Porque isso é uma coisa que vai impactar muito. Se você quer ter carro, como eu, é uma coisa que eu curto, é um prazer que eu gosto. Então, enfim, eu tenho que absorver essa conta e ponto final. Mas, se não é algo que você realmente goste, realmente você queira, dá um downgrade aí. Porque, senão, o valor do seguro vai ser insano. Insanamente alto. A milha tá realmente capotada, vocês estão vendo, né? Seguro de casa e comercial. Eu aprendi isso, eu contei essa história num vídeo. É fundamental você ter um seguro de casa. Ah, mas eu tenho um seguro de casa que é da casa do proprietário, minha casa é alugada. Faça do mesmo jeito, porque é o seguinte. Principalmente o Lemonade, né? Que ele faz, eu já sugeri aqui o Lemonade. O Lemonade, ele faz um mix de vários seguros. Então, vale a pena você cotar e ver o que realmente acontece ali, tá? E é barato, é bem barato. O Lemonade faz seguro da casa, do cachorro, do telhado. Faz seguro de tudo ali. Vale a pena vocês olharem, tá? Porque um rapaz foi lá na minha casa fazer uma instalação, eu contei isso aqui, de insulfilme e não vidro. Da janela, né? Só que o pé direito ali da casa era a casa que eu morava ainda, não é a casa que eu estou hoje. Ele era um pé direito muito alto na porta de entrada e tinha um painel em cima todo de vidro, assim. Que era transparente e que ficava bem de frente pra escada que dava acesso ao quarto do Rafa. E o Rafa falou, pô pai, se eu subir ou descer essa escada aqui, todo mundo que tá na rua me vê, né? E às vezes ele tá, sei lá, de final de semana, quer descer de cueca, de short, sei lá o que na casa. E ele ficava desconfortável com isso, principalmente por ser adolescente, né? Então o que eu fiz? Mandei colocar um vidro jateado, um insulfilme jateado ali de branco. Mas o rapaz subiu, caiu ali de cima, tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, talvez um pouco mais. Quebrou os dois braços e tudo mais. E o seguro cobriu tudo, tá? Então tomem cuidado com isso, porque senão vocês podem tomar um processo por besteira. Alguém cortando grama no jardim da sua casa pode dar um problema. Alguém andando na frente da sua casa, enquanto você tá, de repente, lavando a calçada ali, e alguém escorrega, cai ali, pode acontecer, né? Então tenha um seguro de casa que cubra esse tipo de coisa, principalmente. Ah, furto, incêndio, roubo, dificilmente isso vai acontecer, mas cobrem também, tá? Então tomem cuidado com isso. Quarto, seguro de pet, muito importante. Eu contei pra vocês aquela história que aconteceu lá com os dois cachorros, que é um amigo meu, inclusive. Tomem cuidado, tá? Pode ficar muito cara a conta se sair do normal. Muito cara. A Millie mesmo, quando nós chegamos no Texas, eu falei, ah, tranquilo. Miami morava em casa, ela ficava fora de casa, né? Ficava no jardim de casa. Deixa quieto. Deixei ela no jardim ali, na grama, pra ela ficar ali, tranquila. Só que o calor foi tanto, que a Millie, ao invés de entrar em casa, ela entrou na garagem, e o vento fechou a porta da garagem. Então ela ficou dentro da garagem naquele calor. Ela teve um heat stroke, foi parar no médico, 3 mil dólares só pra dar soro nela, pra ela reavivar, tá? Então, tomem cuidado. Façam seguro, sim, do pet, porque é importante, principalmente, você precisa ter ali. Você vai fazer o quê? Falar, não, deixa arder, deixa morrer. Não é assim que funciona, tá? Então, lembra disso. Você precisa ter um seguro de pet. É barato, vale muito a pena, principalmente se você precisar usar, você vai ver essa diferença gigantesca. Outro ponto aqui que eu sugiro pra vocês é a escola de filhos. Eu vejo muita gente ainda cometendo esse erro. Ah, eu quero ir pro bairro X porque dizem que ali a escola é muito boa. Gigantesco o erro. Você escolher o bairro por causa da escola é ignorância, tá? É burrice. Primeiro, você pode escolher um bairro X que tem uma escola boa, mas o bairro do lado é um bairro ruim, muito ruim. Isso aconteceu comigo em Aventura. A escola de Aventura, ela está em Orros. Orros é um bairro ruim. Tem a escola de Orros também, mas é óbvio que as pessoas queriam ir lá na escola que atendia a Aventura. Então, você tinha pessoas ali que eram pessoas de uma comunidade onde tinha uma grande influência de traficantes, por exemplo. E a gente via no dia a dia ali, no amigo do seu filho ali, você via pessoas que vinham de um horror estudando ali e a cultura é diferente, a conversa é diferente, a criação é diferente. Então, é um pouco difícil isso, tá? Eu não sugiro que vocês escolham o bairro em razão da escola e sim escolham o bairro que seja seguro e aí vocês vejam se aquela escola realmente é bacana, tá? Às vezes você fala, poxa, mas eu quero uma escola 10 para o meu filho. Puts, outra besteira. Se você pegar uma escola 8, 9, muitas vezes você vê, e eu aprendi isso em Miami ainda, você vê muitas pessoas que dão uma avaliação ruim para a escola em razão da forma com que o filho é tratado, né? Então, você pega aí uma pessoa aí que... Pai e mãe que gostam de mimar o filho e o filho tomou um ralo na escola. Ah, eu vou avaliar mal essa escola. Não quer dizer que a escola é ruim, só quer dizer que existem pessoas ali que talvez não tenham se adaptado e não vão se adaptar em nenhuma outra escola. Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Dê uma olhada no que está acontecendo. Porque, às vezes, você colocar seu filho num lugar não quer dizer que aquele é o melhor lugar. Vou dar um exemplo para vocês também. Eu morei em Aventura muitos anos. Depois, eu estava de saco cheio do trânsito ali, da brasileirada ali, tocando terror, fazendo um monte de besteira. Falei, putz, eu quero ir para um outro lugar. E fui para Bay Harbor, que é atrás do Shopping Ball Harbor. Ali tem uma escola, que é a Root K. O Rafa foi para a Root K. O que eu vi acontecendo na Root K? Eu tinha algumas pessoas que estavam ali em Surfside. Surfside é uma mistura de tudo. Você vê ali, por ele estar muito próximo ali de North Miami, e em North Miami tem alguns hoods ali que não são muito legais. Tem um lugar muito legal e tem um lugar que não é tão legal. Você vê ali uma certa criminalidade em Surfside e você vê pessoas de alto padrão e de baixo padrão. É um abismo que tem ali em Surfside. E essas pessoas colocam as crianças na escola. Então, o que a gente via? A gente via pessoas chegando de Rolls Royce na escola para deixar os filhos. E a gente via pessoas chegando de carro que estava só a roda ali. Ele vinha parecer carro dos Flinsons. O que acontecia? Você via uma separação muito grande das turmas nas escolas. E eu comecei a perceber que o Rafa estava se tornando um pouco preconceituoso por causa daquilo. Porque dentro da escola eram os amigos dele. Falei, não, não dá para o Rafa ficar aqui não. Eu vou para outro lugar. E comecei a pesquisar outros lugares. Foi quando eu recebi a proposta para vir para Penzóio. E aí acabou mudando totalmente a minha cabeça. Foi quando eu resolvi focar para cá. Mas eu já estava pensando em sair dali por causa disso. porque você quando tem essa polarização dentro da escola você acaba sim tendo uma influência no seu filho onde muitas vezes ele pode pela própria influência se tornar preconceituoso ou criar algum tipo de sentimento ou valor que você não quer que ele crie. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Outra questão aqui que eu anotei é para você tomar muito cuidado com as notas do seu filho. Você é lógico todo pai fica orgulhoso quando o filho recebe aquele certificadinho todo mundo recebeu. Quando o filho entra na escola as escolas são motivadas a motivar o seu filho e elas mandam aquele certificadinho quando você é internacional quando você é estrangeiro eles mandam dizendo que seu filho está indo bem tudo para motivar o seu filho todo mundo fica orgulhoso. Mas eu vou falar uma coisa para você você cobrar demais do seu filho eu não acho que é legal. e eu já vi pessoas literalmente crianças realmente falarem nossa eu eu sou burro porque eu não tiro só 10 então já que eu sou burro eu não estou nem aí com nada e ele realmente larga a mão. Não é legal isso. Você incentivar você motivar você demonstrar que a criança está tendo ali um retorno bacana é importantíssimo mas você super elevar o ego dessa criança por causa disso é péssimo. Então o que eu sempre tentei fazer com o meu filho e graças a Deus funcionou? Deixa ele no tempo dele. Ah, ele está tirando 7, 8, 9 1, 10 aí cai para 7 está bacana quando ele tira 7 eu falo poxa filho dá uma estudada mais nisso daí senão você vai ficar muito na risca para passar de ano pegar a recuperação vai dar dor de cabeça e eu fico de vez em quando cobrando sobre aquela matéria específica mas se ele tira 10 eu dou parabéns se ele tira 6 eu não fico tão em cima dele por causa disso então lembrem disso ele está se adaptando e às vezes a adaptação ela toma um pouco de tempo aliviem um pouco não cobrem tanto isso da criança outra coisa atividade extracurricular extremamente importante extremamente importante seja um esporte seja um trabalho seja uma outra língua seja alguma coisa lembra quando você não cria o seu filho a rua cria e principalmente aqui nos Estados Unidos porque a molecada ela tem uma cultura diferente do Brasil então cuide olhe zele lembra disso vocês deixarem na rua a rua vai criar do jeito que ela quiser e o que eu já vi muitas vezes na minha vida graças a Deus não foram maiorias e não serão se Deus quiser mas eu já vi pais perderem a mão do filho aqui por causa da rua tá e chegaram a um ponto em que não tinha o que fazer a melhor coisa que eles podiam fazer era fazer as malas e irem para outro país porque estava tão contaminado e tão enraizado isso nos filhos que ele não tinha o que fazer não tinha o que fazer mesmo que proibisse o moleque fugir à noite e ir para a rua com a molecada tá então cuidado com esse tipo de coisa aqui esporte sempre ajuda muito muito mais tá e por fim aqui as diferenças culturais lembrem que as diferenças culturais são grandes então estimule o seu filho a entender a cultura do país no qual ele está agora tá respeitar e absorver se não fica onde está se é para fazer a mesma coisa que estava fazendo antes fica onde está não traz problema para o outro país por final aqui o último item que eu quero falar com vocês é sobre faculdades muitas pessoas começam a ter aquele aquela pilha meu filho vai fazer faculdade 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 eu quero que meu filho vá para Harvard porque não sei o que bom primeira coisa que a faculdade vai olhar aqui para admissão e eu falo isso por experiência própria tá é o seu bolso depois é o seu filho primeiro é o seu bolso você tem capacidade de pagar ponto é isso que eles vão olhar primeiro depois seu filho tem boas notas é outro ponto importantíssimo terceiro seu filho pratica algum esporte que possa ser interessante para a universidade também é um outro ponto tá principalmente para a concessão de bolsas e aí é onde eu começo a perceber as coisas quando você tem aí aqui geralmente você vai para a faculdade com 19 anos por aí 18, 19 anos às vezes 20 dependendo do tempo que você cursou o seu colegial que são 4 anos quando você vai para essa faculdade muitos filhos querem aproveitar essa oportunidade para bater asas e tocar a vida em outro lugar tá longe dos pais com liberdade essa história toda o que que acontece primeiro eu não acredito que a faculdade faça o aluno eu acredito que o aluno faça a faculdade se o seu filho for desinteressado não tiver nem aí com nada ele vai para Harvard você pode ser bilionário ele vai para Harvard vai estudar em Harvard vai sair de Harvard com diploma que possivelmente vai conseguir alguns empregos para ele mas ele não vai ficar no emprego porque ele não aprendeu nada às vezes é melhor você ir para uma faculdade boa com mais liberdade menos pressão para estudar e focar e virar alguém um bom profissional que vai te trazer mais reconhecimento do que um bom diploma apenas só o bom diploma não faz nada do que você forçar demais e não ter um resultado tão bom porque você vai ter um bom diploma mas vai ter um profissional medíocre então essa é uma coisa que eu sempre trouxe na minha vida quem faz a faculdade é o aluno e não o contrário se o aluno tiver interesse se ele gostar da profissão e se ele se dedicar ele vai fazer uma excelente faculdade em qualquer uma e se ele não se dedicar se ele não pesquisar se ele não estiver disposto a passar horas e horas estudando na biblioteca para ter mais conhecimento ele vai ser medíocre em qualquer faculdade certo? então isso é uma coisa para vocês entenderem e quando o aluno fala poxa, mas eu quero ir morar em outra cidade porque eu quero distância dos meus pais eu quero liberdade eu quero eu quero agito eu quero pessoas da minha idade eu quero a galera você tem que levar em conta o seguinte primeiro você não vai ter um aluguel para pagar que é o da sua casa você vai ter dois da sua casa ou da casa dele duas alimentações seguros diferentes seguro de um carro que fica dentro da garagem de casa é uma coisa seguro de um carro que fica dentro de uma escola de uma universidade ou de uma outra casa em outro lugar onde é usado para a universidade vai e volta é outra coisa você vai ter que ter esse caixa extra para bancar essa situação e nem sempre esse caixa extra é barato porque além de tudo isso você tem que custear também a universidade o material para a universidade a estrutura da universidade que vai te pedir para trabalhos e pesquisas e livros e tudo mais então leve em conta isso se realmente vale a pena você mandar seu filho para uma outra cidade ou alguma coisa ou de repente vai você junto com ele essa pode ser uma opção ah, o meu trabalho eu posso fazer de qualquer lugar beleza vai junto escolhe uma casa naquele lugar mora naquele lugar dá todo o suporte para o seu filho e economiza nesse dinheiro só para vocês terem ideia eu perguntei isso daqui para três pessoas que eu conheço cujos filhos estão nas universidades dois moram na Flórida e os filhos estão estudando em universidades em outras cidades também na Flórida um mora em Nevada ele está na verdade em Vegas o filho mora numa outra cidade e está fazendo também faculdade lá o custo entre faculdade aluguel alimentação carro seguro e tudo mais que ele paga para o filho na hora que o filho saiu de casa o custo subiu imediatamente em 5 mil dólares por mês lembra que eu falei para vocês que muitas vezes uma família de três pessoas vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares por mês só o custo de um filho numa faculdade pode chegar fácil fácil a 5 mil dólares por mês tá então lembrem disso não se empolguem porque às vezes essa conta sai do totalmente do prumo e aí a brincadeira fica extremamente complicada espero que tenham gostado desse vídeo eu selecionei algumas perguntas que me mandaram e tentei falar de uma forma genérica para que todos entendessem quais são os pontos que eu particularmente acho que são extremamente importantes para quem chega em outro país não só Estados Unidos mas qualquer outro país acaba tendo um impacto muito grande na questão de contas família filhos e tudo mais certo? deixa aqui embaixo a sua experiência nisso de repente deixa aqui embaixo alguns números que pode realmente ajudar muita gente que está procurando grande abraço fiquem com Deus obrigado